Vem comigo aprender a fazer essa mousse deliciosa de manga. Bora pra receita! Oi, oi, pessoal! Hoje por aqui uma sobremesa deliciosa, leve. Gente, mousse de manga, você já experimentou? É uma delícia! Você pode fazer assim, ó, em potinhos individuais ou colocar na travessa, de qualquer forma, bem geladinha, é tudo de bom. Vamos lá pros ingredientes? Pra esta receita aqui, utilizaremos uma manga palmer grande, duas colheres de sopa de suco de limão, uma lata de leite condensado, meio envelope de gelatina sem sabor, três colheres de sopa de água, três colheres de sopa de açúcar e três claras. Antes de iniciar, já vamos às dicas. A manga que eu utilizei aqui é a palmer, por quê? É a manga que menos tem fiapos, gente. Não significa que você não possa utilizar outra manga, porém, depois vocês vão ver aqui no preparo da receita, não tem como a gente coar. Então, a manga palmer é a mais indicada. Se você não tiver problema nenhum, né, com fiapinho, você pode utilizar a tome, a rada, em qualquer uma, tá bom? Outra coisa, nessa receitinha aqui, vocês viram que vai duas colheres de sopa de suco de limão, que nada mais é que o limão espremido, tá, gente? Não coloca água, nada, é ele puro. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai perguntar, será que é necessário? É sim, por dois motivos. Primeiro, por questão de sabor, né, porque senão vai ficar muito doce, a gente precisa de um toque um pouco mais ácido e, segundo motivo, por conta dessa acidez, a nossa mousse vai ficar mais estruturada, tá bom? Vocês viram aqui que eu não vou utilizar aquele envelopinho inteiro de gelatina, a gente só vai usar metade pra ficar uma mousse bem leve e airada. Não vai ficar, né, daquela forma gelatinosa, sabe, que você consegue cortar? Não fica, ela fica bem leve. Beleza? Então, não deixe de colocar o suco de limão, tá bom? Então, bora preparar. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar hidratando a gelatina com a água. Acrescenta a água ali na gelatina, mexe um pouquinho e deixa de canto. Agora já pode pegar o liquidificador e acrescenta nele a manga picada, o suco de limão e o leite condensado. Aí você vai deixar batendo mais ou menos uns dois minutinhos. Agora você já pode pegar aquela gelatina. Viu que ela tá durinha, né, que ela já hidratou? Aí você leva ao micro-ondas por 15, 20 segundos. Se você não tiver micro-ondas em casa, é só derreter no banho-maria. Derreteu, ficou bem líquida, aí sim você acrescenta no liquidificador e bate mais um pouquinho. Coisa rápida, tá, gente? 15 segundos já tá bom. Deixa de canto. Agora, em uma panela fora do fogo, acrescente as claras e o açúcar e vai misturar muito bem. Aí você vai levar no fogo bem baixinho, sempre mexendo, sem parar. Prestem muita atenção nesse momento, tá, pra vocês não cozinharem a clara. O que que a gente quer? Apenas dissolver os granulos de açúcar. Gente, é coisa rapidinha, questão de dois minutinhos já vai ter dissolvido, tá? E se o seu fogo for muito alto, minha sugestão, né, porque tem uns que você mesmo deixando no mínimo, ele ainda fica alto. Você mexe um pouquinho, tira a panela do fogo e mexe mais um pouco. Volta ela. Vai fazer isso até você pegar lá dentro, né, a clara, esfregar nos dois dedos assim e você não sentir grano nenhum de açúcar. Chegou nesse ponto, tira do fogo, coloca na batedeira e bate em velocidade alta, até ficar, né, uma clara em neve bem brilhante e firme. Agora você começa a acrescentar aquela mistura do liquidificador dentro da batedeira aos poucos e vai mexendo pra tudo incorporar. Como a clara tá bem firme e a mistura do liquidificador tá mais líquida, ela vai demorar um pouquinho pra misturar bem. Então você vai acrescentando sempre aos poucos. Terminou de acrescentar, a mousse agora tá pronta e você pode ou despejar em potinhos individuais, como eu fiz aqui em alguns, ou também pode colocar numa travessa. E agora é só levar pra geladeira e deixar ela bem geladinha. Mais ou menos aí umas duas horas, ou se você quiser fazer de um dia pro outro, tanto faz. Depois desse tempo, é só colocar na mesa, eu decorei aqui com um pouquinho de hortelã e nessa aqui, gente, na travessa, uma sugestão, você pode picar um pouquinho de manga, também colocar em cima e devorar essa gostosura. E olha que textura maravilhosa ficou a mousse de manga. Gostou dessa receita que eu sei, então deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Como essa receita é boa demais, compartilha com o vizinho, com o amigo, familiar, todo mundo. E ó, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. É tudo de graça e toda semana você tem quatro vídeos novos gostosos e fáceis, assim como esse. Beleza? Hora do que, gente? Hora da maldade, né? Ai, vou pegar essa aqui que já tá aqui no potinho. Gente, vocês não fazem ideia? A textura dessa mousse fica sensacional. E ó, quer aprender outros tipos de mousse? Deixa aqui pra mim nos comentários qual o sabor que você quer aprender aqui no canal. Beijo, beijo e espero vocês na próxima receita. Até mais! Ai, que delícia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto